Pessoal, como vocês sabem, eu estou aqui em Brasília fazendo uma série de visitas aos ministros, deputados para poder garantir recursos para a partir do próximo ano, na Prefeitura, a gente poder ter o apoio aqui da nossa bancada para fazer o Novo Tempo, fazer os nossos compromissos de campanha que assumimos em praça pública. Vocês sabem aí que o senador tem nos acompanhado em algumas reuniões e hoje estamos com o nosso deputado federal também, Fernandinho, Fernando Filho, que voltou hoje aqui para a Câmara dos Deputados e tem nos ajudado. Estava agora com o ministro da Agricultura, Bairro Maggi, e vamos estar indo agora para Mendocina, do Ministério da Educação. Fernandinho, fala um pouco aí de como você tem nos ajudado aqui nesse dia. Recebi hoje o nosso prefeito eleito, Miguel Coelho, temos apresentado eles a diversas lideranças aqui na Câmara, ao presidente Rodrigo Maia, tivemos no Ministério da Agricultura, vamos logo mais no Ministério da Educação, Turismo, Integração Nacional, Cultura, para poder garantir os recursos de ano que vem para que a gente possa colocar a petrolina de volta no rumo do desenvolvimento. Valeu, galera. Acompanha aí. Um beijo.